Governadores e deputados eleitos em três estados e no Distrito Federal foram diplomados hoje pela Justiça Eleitoral. Em Minas Gerais, foram diplomados o governador Romeu Zema e o vice Matheus Simões. A diplomação marca o fim do processo eleitoral. Significa que os eleitos estão aptos a tomar posse em 1º de janeiro. Além disso, passam a ter foro privilegiado e imunidade parlamentar ou, no caso dos chefes de governos estaduais, passam a ter o foro próprio de governadores. A repórter Carolina Paes acompanhou essa mesma cerimônia, só que aqui em São Paulo e vai trazer as informações para a gente. O futuro governador Tarcido de Freitas e o vice Felício Ramut receberam por último o documento e foram bem aplaudidos. Essa cerimônia de diplomação ainda não é a posse. É que antes de assumir o mandato, em 2023, 169 candidatos eleitos pelo Estado de São Paulo receberam um documento que atestam não só habilidade para exercer o cargo que foram eleitos, como também a legitimidade do resultado das urnas. O deputado estadual mais votado, Suplicy, do PT e o federal, Guilherme Boulos, do PSOL, marcaram também presença. Assim como os parlamentares do PL, Eduardo Bolsonaro, o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e também o ex-secretário de Cultura do presidente Jair Bolsonaro, Mário Frias. Todos foram vaiados. Érica Hilton, do PSOL, primeira deputada federal trans eleita para o Congresso Nacional, também ganhou destaque durante essa cerimônia de diplomação que foi realizada aqui no Estado de São Paulo. Mesmo com esta solenidade, o mandato de Tarcísio só vai se iniciar a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Já dos deputados federais, começam o mandato em fevereiro e os estaduais em março. São Paulo, Carolina Paz.